Eita, meu pai do céu, rapaz, espia mesmo, rapaz. 200 reais? Já pensou, rapaz, a pessoa entrar o ano novo? Achando dinheiro desse jeito? Já sei, meu pai do céu, que esse ano vai ser muito abençoado. Muito obrigado. Eu sei que caiu do céu. Rapaz, cadê esse dinheiro que eu perdi? O que é que tu tá procurando, meu cunhado? Homem, eu tô procurando 200 reais que eu perdi. Você não viu, não? Tu perdeu por aqui? Sim. Mas, rapaz, e esse 200 reais era de quê? Era da minha mãe, que era pra fazer a feira. Da minha sogra? Sim. Misericórdia, meu pai do céu, rapaz. Ô, meu pai do céu, que esse menino nasce logo esse dinheirante, que a mãe dele encontra ele e mata ele numa pizza. Mas, rapaz, como é que tu perdeu esse dinheiro? Tu perdeu por aqui mesmo, foi? Foi, por aqui, assim. Eu tava andando aqui com ele, botando em um bolso, acho que caiu e eu nem vi. Mas, se Deus quiser, tu vai achar esse dinheiro. Procura ali pra banda dali, rapaz. Eu vou procurar pra banda de cá. Quem? Eu? Devolver o dinheiro? Devolvo nunca, rapaz. E sabendo que era da minha sogra, agora que não devolve mesmo. Que é pra ela ficar no castigo e você levar uma pizza pra aprender o regulamento, rapaz. Ter cuidado com as coisas. Porque tem um ditado que é certo. Achado não é roubado. Então, se eu achei, é meu.